Olá, estudantes do nono ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje, segunda-feira, tá meio friozinho aí, né? Aqui em São Paulo está, né? Não sei se onde vocês estão, então está frio, se tiver calor, vocês estão bem aí, né? Bem à vontade. Agora aqui a gente tem que pôr uma blusinha para poder segurar um pouquinho o frio, mas está bom, tá? Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a gente vai fazer a nossa sequência de aulas que a gente vem trabalhando com o Currículo em Ação, da sequência de aulas falando sobre variedade linguística. Então nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre a variedade linguística em vários contextos. Hoje a gente vai trabalhar essa questão da variedade ligada aos textos literários. Então só para vocês saberem, os textos literários eles são um documento histórico, né? Um documento em que a gente consegue fazer pesquisa de uma época, tem um recorte de uma época, né? E a linguagem é uma das coisas que favorecem, é uma das coisas que nos ajudam a perceber como que era certo período. Então vamos lá, para o começo da aula, para o título. Vamos pôr o título para eles aqui, ó. Balas de estalo. E aí quem tiver curiosidade, até o final da aula a gente vai falar sobre isso, sobre o título, por que balas de estalo, tá? E aí as habilidades a gente coloca na tela para dar aquele print, né? Objetivos da aula. Analisar e refletir sobre a variedade linguística presente nos textos literários, considerando sua adequação ao momento de produção. Adaptar o texto, substituindo palavras da variedade linguística da época de produção por sua correspondente atualmente. Então aí tem uma coisa legal. Eu lembro que na aula passada a gente falou sobre estrangeirismo, né? E no estrangeirismo teve também essa atividade, né? De você pegar uma palavra que costumeiramente a gente usa um estrangeirismo, que pode ser inadequado em alguns contextos, porque exagera-se demais com o estrangeirismo e a gente traduzir para uma palavra da língua portuguesa que seja correspondente a esse estrangeirismo. No caso hoje já é o contrário, a gente vai falar de uma variedade histórica, né? Então vamos falar aí de palavras que eram utilizadas em determinada época e que hoje tem um correspondente, né? Uma outra palavra, uma outra forma de dizer a mesma coisa, porque com o tempo a língua é muito dinâmica, ela é viva, ela vai se alterando, ela vai se ajeitando, ela vai se adequando aos seus falantes. E aos contextos em que se adapta. E olha que eu estou falando de contextos de produção e de circulação. Ou seja, um texto é produzido no contexto de produção. Então na época que ele foi produzido, era aquela linguagem, era aquele léxico que se usava, né? Aí o contexto de circulação é outro. Então ao contexto de circulação a gente adapta algumas palavras para poder entender melhor. Por isso que existe, por exemplo, algumas versões, né? As versões, elas trazem uma adequação de um texto que talvez tenha uma linguagem muito arcaica, que está ligada a um tempo muito remoto, a uma linguagem mais atual, ok? E balas de estalo é o texto do nosso Machado de Assis. Olha só, na aula de hoje, vamos falar da variedade histórica, né? A diacrônica que a gente chama, né? A variedade histórica. O texto literário como forma de estudo das variedades linguísticas. Trecho de um texto de Machado de Assis para leitura e base para atividade. E ainda vai ter uma atividade de adaptação da variedade linguística. Então nós temos aí muita coisa legal na aula de hoje. Lembra que são os 15 minutos iniciais. Depois vem a participação de vocês com a interação, né? Para vocês enriquecerem aqui o nosso trabalho. Para começar então, está aí, ó. Observe o trecho grifado no texto abaixo. Eu peguei aí um recorte de jornal, na época quando foi lançada essa crônica Bala de Estalo, né? E aí eu peguei um trecho recortado no jornal. Tá lá, ó. Bala de Estalo, né? Ocorreu-me compor uma carta de regra... Desculpa. Compor umas certas regras para uso dos que frequentam o bonde. O desenvolvimento que tem lido... Eu estou lendo um pouquinho longe, deixa eu só me aproximar aqui. Porque não está legal, não. Está um pouquinho longe. Aqui, ó. O desenvolvimento que tem tido entre nós, esse meio de locomoção essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extractos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos do que 70 artigos. E vão apenas 10. Perceba que já no português aí escrito, nós temos algumas palavras que na época eram escritas de uma forma que hoje a gente já até estranha, né? E aí tem esse trecho aí que foi bem destacado, dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar no bonde com a condição de não tossirem mais de três vezes dentro de uma hora e, no caso de pigarro, quatro. E aí eu destaquei bem grande aí, ó. Dos encatarroados, né? E o que seriam encatarroados? E olha a forma como está escrito esses encatarroados. Com certeza não corresponde ao que a gente tem hoje. Então aí fica a pergunta. O que seriam os encatarroados? Vocês já podem mandar no chat, se vocês quiserem, tá? A participação, o chat está aberto para vocês. Pode mandar. E aí a gente vai descobrir o que seria esses encatarroados junto com vocês, né? Que o Machado de Assis estava falando. Mas antes de pegar a resposta de vocês, vamos ler essa parte aí que está falando da variedade histórica. Vamos lá. Variedade histórica. E aí tem duas figuras, né? Que eu coloquei. Uma já para poder exemplificar como a variedade histórica trabalha. Ela trabalha com esse trajeto no tempo, né? Então, olha, fiz uma figura aqui de um escrito bem antigo, né? E depois vem a figura de um teclado de notebook, que aí já mostra para a gente como está mais adaptado ao momento que a gente está vivendo agora, né? E aí, vamos ler o texto. Variedades históricas relacionadas com a mudança linguística. Essas variedades aparecem quando se comparam textos em uma mesma língua, escritos em diferentes épocas. E se verificam diferenças sistemáticas na gramática, no léxico e, às vezes, na ortografia, frequentemente como reflexo de mudanças fonéticas. Essas diferenças serão maiores quanto maior for o tempo que separa os textos. Cada um dos estágios da língua mais ou menos homogêneos, circunscritos a uma certa época. É chamada variedade diacrônica. Por exemplo, na língua portuguesa pode-se distinguir claramente o português moderno, que, por sua vez, apresenta diversidades geográficas e sociais, e o português arcaico. Então, a gente estava falando. Então, como agora o nosso contexto é falar sobre variedade histórica, então a gente vai tratar somente disso, tá? A gente não vai entrar em questões geográficas, nem em questões sociais, que são as outras variedades que a gente trabalhou já há um pouco. A gente vai entrar agora em questões ligadas ao tempo, né? A cronologia, então, como se falava no século XIX, como se escrevia no século XIX e como se fala e se escreve agora no século XXI. Esse é o nosso propósito aqui nessa aula, né? Então, já começamos aí com o texto do Bala de Estalo, que é do século XIX, do Machado de Assis, e olha que a gente já pegou um recorte do texto original e já vimos que tinha alguma coisa ali que já chamava atenção na parte escrita, né? Já chamava atenção. Vamos continuar aqui, ó. Recorte de uma época, né? Que é a parte que essa variedade trabalha, né? O texto literário trabalha. Recorte de uma época. Quando você está lendo, por exemplo, quando você está assistindo a um filme de época, você aprende muito sobre história, né? Sobre como funcionavam os costumes, como que as pessoas se portavam, como que elas falavam, como elas se vestiam. Do que elas gostavam de comer, como que era o comportamento delas na relação social. Existia tecnologia? Não. Então, qual que eram os meios de diversão? Então, tudo isso aí, quando você está assistindo a um filme de época ou está assistindo a uma novela de época, agora uma série, você faz esse recorte. Você começa a perceber, nossa, como é diferente de hoje, né? Você vai fazendo essas comparações. Isso é o recorte. O texto literário também te ajuda a fazer isso, né? Quando você está lendo aquele texto maravilhoso, você vai fazendo ali comparações, recortes, que vai fazendo você perceber como que eram os costumes daquela época. Põe na tela para eles verem aí o recorte de uma época. Os clássicos da literatura correspondem àqueles livros escritos por autores consagrados por conseguirem transmitir em suas obras a essência humana e o recorte de uma época. Isto é, transmitem os valores culturais da sociedade de uma determinada época ou conseguem ser atemporais por tratarem de temas de grande relevância para a discussão em qualquer época que vivemos. Tudo isso se dá por meio de um trabalho impecável com a linguagem ao nos proporcionar maravilhosos momentos de fruição artística sem deixar de levar o leitor à reflexão. E aí tem uma animação mostrando, ó, o recorte de uma época é o que a gente chama de fonte histórica. Então, o texto literário é um documento histórico, né? Ele é uma fonte histórica de pesquisa também, não só de deleite, né? A gente não sente só prazer em ler um livro, a gente descobre muita coisa. A gente consegue fazer pesquisas através do texto literário. Isso é bem interessante, tá? Vamos agora verificar aqui, ó, o próximo, nosso texto, Bala de Estalo. Vamos começar a leitura, porque a gente não tem muito tempo, né? Então, vamos lá, Bala de Estalo de Machado de Assis. 4 de julho. Ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. E aí temos aí a continuação que não foi colocada. Vamos para a próxima. Artigo 1, né, do decreto aí que ele determina. Dos encatarroados. Perceba que aí a escrita já está... Deixa eu só passar aqui, ó, que eu não passei. Vamos lá. Dos encatarroados. Perceba que a escrita já está adaptada à nossa escrita mais moderna, tá? Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de três vezes dentro de uma hora. E no caso de pigarro, quatro. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm dois alvitres, ou irem a pé, que é bom o exercício, ou meterem-se na cama. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde. Esse é o primeiro artigo. Vamos para o segundo artigo. Vai lá. Na verdade, não é o segundo exatamente, porque foi pulando alguns artigos, a gente escolheu alguns para usar. Então é o artigo 3 já. Da leitura dos jornais. Cada vez mais... Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los nos passageiros da frente. Artigo 3. Agora, artigo 4. Dos quebra-queixos. É permitido o uso de quebra-queixos em duas circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde. E a segunda, ao descer. Certo? Então já passamos. Tivemos o artigo 1, artigo 3 e artigo 4. Presta atenção que ele falou que eram de 70 artigos, e a gente falou que ia escrever só 10, e a gente desses 10 escolheu só 3. Por quê? Porque a ideia é mostrar exatamente como é... Duas coisas. Como eram os costumes, numa época. A gente está falando aí de bonde, e aí alguns aí que estão acompanhando a aula devem saber o que é bonde. Se algum estudante aí não sabe o que é bonde, pode mandar aqui no chat, que a gente vai anotar as perguntas, e depois a gente vai falar sobre isso. Então ele está falando sobre o bonde, e aí ele começa a citar algumas regras sobre o bonde. Então, da primeira regra que a gente viu aqui, ele está falando dos encatarroados, que estava citando lá no Pra Começar. Quem são esses encatarroados? E ele fala que os encatarroados só podem tossir até 3 vezes, não podem tossir mais do que 3 vezes. E se for pigarro, aí o pigarro é diferente de tossir, aquela coisa na garganta ali, aí 4 pode, tá? Mas tossindo só 3. E ele fala que se a pessoa não está se sentindo muito bem, o negócio está terrível, está teimosa essa situação, então ele pode ir a pé, ou seja, não pegar o bonde, e aí vocês já estão tendo uma dica do que é bonde, ou ele pode ficar em casa, que é o melhor, né? Se ele está muito doente. E ele diz o seguinte, se você também estiver na extremidade do banco, ou seja, na ponta do banco do bonde, tussa para fora, não tussa para dentro do bonde, né? Olha só como ele já está dando várias dicas aqui do que é bonde para vocês. E aí a gente tem na próxima, o artigo 3 está falando dos jornais, que ele fala que quem está com o jornal aberto, cuidado para não roçar o nariz do que está ao lado, né? Do vizinho, e nem levar os chapéus. Então ele está falando sobre a importância de, ao abrir o jornal, cuidado para não roçar. Eu não vou falar o que significa se roçar o nariz, né? E nem levar o chapéu. Também não é bonito encostar no passageiro da frente. Cuidados. Então ele está falando de regras. Quarto artigo, ele já está falando dos quebra-queixos. O que seria quebra-queixos? Quem sabe o que é quebra-queixos? Eu gosto muito de quebra-queixos. Não sei se é isso que ele está falando, mas eu gosto. Quebra-queixos é aquele docinho bom, né? Será que é isso que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, é permitido o uso de quebra-queixos? Pode pôr na tela aí para eles, ó. É permitido o uso de quebra-queixos? Em duas circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. O que será que é esse quebra-queixos? Porque não está parecendo doce, não. Mesmo porque ele nem fala em comer, né? Ele fala que é permitido quando ninguém está no bonde, só pode usar o quebra-queixos quando ninguém está no bonde, ou quando for descer do bonde. Então aí a gente já tem mais ou menos uma ideia do que seria bonde, pelo menos, né? E o que nós faremos agora? Presta atenção. Primeiro que a gente vai começar a interação, né? Mas, olha, nós temos um texto do século XIX com palavras que causam-nos estranheza, mas alguns costumes não causam tanta estranheza, né? Por exemplo, falar sobre o bonde e as regras para quem usa o bonde são coisas que a gente também usa no nosso tempo atual. Vamos chamar a vinheta, né? Então quem está acompanhando a aula aqui pelo aplicativo vai continuar aqui com a interação. Aos demais, um grande abraço, avalia a nossa aula, e vamos chamar a vinheta para a interação. Gente, até mais!